Galera, pelo avião que eu estou aqui, eu vou gravar um vídeo com o meu pai Vamos ver se ele pode gravar Uma coisa, eu quero ver, fazer um desafio Uma coisa Aí, faz um vídeo comigo Vamos lá Que tal a tag? A tag Que tal a gente fazer a tag De falar assim Tipo assim, a gente escolhe um tema Não precisa apagar nenhum desafio A gente escolhe um tema Aí a gente tem que falar direto Cada uma vez Sobre essa coisa Tipo assim, se eu falar Minecraft Eu tenho que falar assim Ovelha, você porco Vaca, você madeira, direto Não entendi nada disso É tipo uma tag no YouTube Que eu queria fazer com você O que é uma tag? Uma tag É tipo uma coisa Tipo um Uma competição Mas não é nada A gente não vai ter que pegar nenhum desafio É assim, olha Essa tag que eu quero fazer Se chama Fale qualquer coisa Olha Você tem que Você faz sempre Faz com alguém Tem que fazer com uma Ou com várias pessoas Tipo assim A primeira pessoa Quando você faz com Uma pessoa Você tem que falar direto Tipo assim Eu escolho um tema Ou você escolhe um tema Pode ser qualquer um Aí tipo assim Se o tema for computador A gente tem que falar alguma coisa Que o computador tem E direto Ninguém pode gaguejar Nem parar de falar Tipo assim Se fazer assim De falar Ou se fazer assim De falar Ou se fazer qualquer coisa Tem que falar direto Entendeu? Tá, tá bom Vamos lá Vamos lá, vai O tema pai O tema É Celular Celular Smartphone no caso Caro Tá Vai De novo Pai, de novo por quê? Vai, caro Caro Vai, fala Caro Internet Som Música É É Tudo errado Não é errado nada Continua Tá Vamos falar direto assim Tá bom Escola Uniforme Certo Estar Hum? Estudo Necessário Professora Necessário Diretora Organizadora Inspetora Organizadora Sou recepcionista Hã? Recepcionista Hummm 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 Recepcionista Hummm Não sei Só perdeu Perdi E agora Perdi 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 Ai, 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 ai Eu não entendi muito bem esse jogo Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Galera Essa é a tag Se você gostou Deixe seu like Se gostou mais ainda Adicione os favoritos Adicione uma playlist E sua Ou qualquer coisa Mas esse foi o vídeo galera Valeu Falou E